Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor, no sentido de eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Isabel Veloso, uma influenciadora cristã em estágio avançado de CA e com expectativa de vida limitada há alguns meses, comove a todos no podcast Inteligência Limitada. Como diz em 2 Coríntios 4, 16 a 18, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Sua participação é inspiradora e merece ser vista por completo. É uma coisa que eu vi em algum vídeo seu falando que você não veio para ser curada, você veio para curar. O que significa a gente desse tom bonito? Apesar do diagnóstico, Isabel encontrou forças para celebrar o amor. Ela se casou com seu noivo, Lucas Borbas, e compartilhou com seus seguidores. Dessa vez o câncer conseguiu. Apenas desejo que esses próximos e últimos seis meses sejam os mais felizes e mais sinceros dos nossos corações. Meu amor, hoje eu entendo que não vim ao mundo para ser curada, mas para curar. Como diz em 1 Coríntios 13, 7, O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu, agora sim, vou chorar. Na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu nunca consegui questionar, sabe? Eu acho que seria muito injusta se eu questionasse a Deus. Porque eu consegui ter a maturidade de entender que, às vezes, o que Ele quer para mim não é o que eu quero. Mas, se eu tenho fé e confio nele, eu sei o que Ele quer para mim é melhor do que eu planejo. Independente de qualquer tempo, sabe? E muita galera fala, Ai, você tem que ter fé e não sei o que. Eu tenho fé. Só que não é, não tem problema nenhum Eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Poxa, quantas pessoas falecem com uma doença incurável. Quantas crianças. O que me torna diferente? Tudo bem que eu posso ser muito especial pela forma que eu vejo, que eu encaro. Só que eu sou um ser humano. Entendeu? Deus olha para o coração da gente. Então, eu preferi aceitar. E nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que eu não ia mais fazer tratamento. E que qualquer tratamento que eu fizesse, se acrescentar isso, não teria fim para me curar. Só seria para, tipo, manter. Que chamam de quimioterapia paliativa. Que é, tipo, só para manter o tumor e... Estabilizar. Estabilizar, sabe? Só que até foi conversado com a Melina. Tipo, se eu fizesse isso, poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já estou cansada de tratamento. Então, ter que fazer de novo, sabe? Eu acho que eu ia morrer... Ia adoecer, né? Ia adoecer muito antes do tempo. Sabe? Porque é muito exaustivo. Então, eu entendi que a minha missão aqui, às vezes, não é eu ser curada. Eu sei que é difícil, às vezes, para a galera ouvir isso, mas... Você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado. Diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 15 anos, Isabel passou por quimioterapia e transplante de medula óssea. Ela alcançou a cura em novembro de 2023. Mas três meses depois, a doença voltou de forma mais agressiva. Como diz em Salmos 34, 18. O senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Eu entendi que a minha missão aqui, às vezes, não é eu ser curada. Eu sei que é difícil, às vezes, para a galera ouvir isso, mas... Você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado. Sabe? E eu não falo isso só de curar o Lucas com alguma coisa que eu possa ensinar ele. Tipo, curar ele de algum trauma que ele viveu em relacionamento e mostrar que, às vezes, o amor existe. Coisa que ele estava desacreditado. E eu também. Mas curar outras pessoas. Curar as pessoas da minha família. Até, tipo, médicos que me acompanham, sabe? Tipo, curar alguma coisa. Que nem a galera fala para mim que eu ensinei a aproveitar o tempo que tem. Sabendo ou não sabendo se tem algum período estimado para você ir embora, sabe? Então, saber que eu deixei isso para as pessoas, eu acho que me deixa mais feliz do que eu ser curada. Se eu tivesse a oportunidade de ser curada, obviamente eu seria. Só que, às vezes, o que eu quero não é aquilo que é para a minha vida, sabe? Machuca? Claro que machuca. Mas daí, se eu ficar só chorando e me martilizando por isso, eu acho que você adoece, sabe? Você entra num choque depressivo muito grande. Então, apesar de doer, eu escolho a gratidão, assim, de poder aproveitar, sabe? Só aproveitar e sorrir. Claro que não é todo o tempo que eu sorrio. A galera também me julga muito porque... Ah, como que ela tem uma doença terminal se ela está sorrindo? Nossa! Tipo, ah, como que ela está comendo se ela tem uma doença terminal? Tipo, só que não é assim, cara, sabe? Tipo, eu estou estável. Então, claro que vai chegar um tempo que eu vou estar num estado horrível, sabe? E que eu espero não sentir dor. Então, eu confio na Melina para isso. Eu só falei, não me deixe sentir dor. Então, o que vier para mim veio, sabe? E acho que é isso, entendeu? Tipo, eu só quero aproveitar e sorrir enquanto eu posso porque eu sei que vai chegar um tempo que eu não vou sorrir. E eu até falei num post meu que eu já sinto saudade desse tempo. Eu nem me fui, mas eu sinto saudade de coisas que eu sei que eu nunca mais vou viver, sabe? Tipo, eu nunca mais vou estar num primeiro encontro com o Lucas. Nunca mais vou estar com os meus amigos, com a minha família, como se fosse a primeira vez. Eu nunca mais vou estar na primeira festa, assim, nos 15 anos com os meus amigos, entendeu? Eu nunca mais vou ter um momento casada com o Lucas ou vou ter um momento assim, entendeu? Então, tipo, o que me resta é saber... Viveu agora. É, viveu agora, entendeu? Claro que no off, atrás de câmera, eu choro muito. Porque ninguém é forte o tempo inteiro. E você, eu acho que na verdade quando você demonstra a tua maior fraqueza, é isso em que você é forte, sabe? Porque eu até falei que uma vez pra minha família, que mesmo se eu desistisse, mesmo se o câncer às vezes me vencesse, eu continuaria vencendo. Porque a minha vontade sempre foi vencer. Então, só de eu ter vontade de vencer já me faz uma vencedora, sabe? Mesmo que eu não atingi esse estado de vencer. Só o fato de eu conseguir encarar isso já me faz corajosa, sabe? Então, eu levo isso pra minha vida, sabe? Então, eu só quero curar. Não tem problema se eu não ser curada. Eu não penso mais em mim agora, sabe? Porque o que eu penso em mim é aproveitar. Mas eu quero fazer que... Eles vão ficar. Eu vou ir. Eles nunca mais. Eles que vão sentir a dor, no caso, né? Eu não vou sentir nada. Eu só vou estar, talvez, olhando eles ali, entendeu? Mas são eles que vão sentir. Então, o que eu puder fazer pra curar uma ferida e fazer que se torne inesquecível pra eles e deixar uma marca, eu vou fazer. A história de Isabel Veloso tem emocionado muitas pessoas, mostrando a força e a coragem dessa jovem influenciadora na luta contra o câncer. Sua mensagem de esperança e amor continua a inspirar e emocionar o Brasil e o mundo. Como dizem Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe? É isso que eu aprendi. Foi difícil. Tive que amadurecer muito, desde muito nova. Na marra, abrir mão de coisas que eu poderia ter vivido. Via meus amigos vivendo e eu não. Via eles saindo e eu numa cadeira de rodas, porque chegou uma parte do meu tratamento que era muita quimioterapia, então eu fiquei fraca. Eu via meus amigos indo no colégio e na época eu não podia ir. Eu fiquei um ano e meio sem poder ir. Então, eu via, às vezes, que nem pra mulher, pelo menos isso é muito importante. Eu via minhas amigas com cabelo e eu não tinha. Eu via minhas amigas fazendo a sobrancelha e eu também não tinha. Eu via minhas amigas ou amigos, assim, colocando uma roupa que ficasse super legal no corpo e que valorizasse coisa que eu não tinha, porque eu emagreci 11 quilos. Então, eu era uma vareta. Então, tipo, afeta, tudo afeta, sabe? Então, doeu muito e eu só... Apesar de ser a pior dor da minha vida, do fundo do meu coração, eu agradeço muito por ter passado por tudo isso. Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor. No sentido de eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Eu não saberia aproveitar a minha vida se não fosse ele. Porque antes eu não dava valor pra quando eu tinha um pulmão, os dois pulmões funcionando 100%. Eu não dava valor pro respirar, eu não acordava dando bom dia pra Jesus, sabe? Eu não tomava, tipo, um café da tarde com a minha família sem dar valor algum pra aquele momento, sabe? Ou eu tenho certeza que eu não viveria da melhor forma com o Lucas se eu não soubesse o que é aproveitar de verdade enquanto é ter tempo. Sabe? Então, eu sou muito grata. Que é daí o que eu falei antes, né? Apesar da dor, eu não gratinou. Tem duas coisas que você falou e que eu queria saber de você, né? Porque a morte é uma coisa que dá medo pra todo mundo, né? E você teve que enfrentar essa ideia. E o que que virou isso pra você? Virou um incentivo de viver cada momento? Ou você pensa ainda nisso? Como que é? Questão da morte? É. Olha... Eu falo porque pra mim é muito complicado. Porque você tem família, você tem filhos, você fica pensando, né? O que vai acontecer? É, eu não sei se eu tenho medo de morrer em si. É do que fica, né? É do que fica. Eu tenho medo de deixar as pessoas que eu amo, mas eu tenho muito medo de morrer sozinho. Eu sei que isso não vai acontecer, mas é o meu medo. Eu não sei se eu tenho medo da morte, porque quando eu tava gritando no hospital de dor, a única coisa que eu pedia pro Lucas era pra ele me deixar ir embora. Porque eu não aguentava mais sentir tanta dor, sabe? Então, eu sei que quando chegar a minha hora, eu sei que eu não vou ter medo, sabe? Porque acho que vai ser a minha hora. Eu acho que quando você chega num estado, assim, que não dá mais, você fica muito cansado, sabe? É. Então, tipo, a única coisa que você espera é realmente chegar a tua hora. É difícil saber, tipo, lidar, às vezes, com isso, dá uma crise, assim, tipo, existencial. É, ainda mais pela tua idade, né? É. Eu tinha recém começado a faculdade, quando eu descobri esse novo diagnóstico, eu fui um dia só na faculdade. É. Então, tipo, o que que eu vivi, sabe? Eu não vivi nada. Nada. Eu nunca tive uma... Eu tive uma infância, assim, dá pra se dizer. Mas eu não tive uma adolescência normal, eu não tive a parte de jovem, adulta, normal, sabe? Não vivi nada. Até quando eu comecei a trabalhar e veio o diagnóstico, eu falei, eu fui demitida. Porque eles não queriam alguém com câncer terminal na empresa. Que não ia dar lucro, né? Então, tipo, porra, você se sente, assim, capacitado pra tudo. Só que você vê que tem gente que te apoia, que te ama, isso te dá uma força muito grande. Então, às vezes, aquele medo, assim, passa, sabe? Porque eu sei que o Lucas jamais vai me deixar morrer sozinho. Isso me conforta. Só que eu sei que ele vai ficar. E isso que me dá medo, sabe? Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor. No sentido de, eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor. No sentido de, eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Essas palavras me emocionaram tanto, que me tocou profundamente, que não pude segurar as lágrimas. Elas me fizeram pensar muito sobre a essência da vida. Eu não saberia aproveitar a minha vida se não fosse ele. Porque antes eu não dava valor pra quando eu tinha um pulmão, os dois pulmões funcionando 100%. Eu não dava valor pro respirar, eu não acordava dando bom dia pra Jesus, sabe? Eu não tomava, tipo, um café da tarde com a minha família sem dar valor algum pra aquele momento, sabe? Ou eu tenho certeza que eu não viveria da melhor forma com o Lucas se eu não soubesse o que é aproveitar de verdade enquanto é até tempo, sabe? Então, eu sou muito grata. Que é daí o que eu falei antes, né? Apesar da dor, é uma gratidão. O que você queria deixar pro pessoal que tá assistindo isso aqui? Pra depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim, eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que... Eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então... A única coisa que... Eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que... Só... Só viva, tipo... Respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver. Ame o que eu não pude amar. Sabe? Tipo... Aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência. Quem sabe? Então... Só... Só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. Isabel Veloso, uma guerreira de luz em sua jornada contra o câncer, nos lembra da promessa divina de renovação e força. Em meio à adversidade, ela se tornou um farol de esperança, refletindo a essência do que é dito em Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sua fé inabalável e amor altruísta são testemunhos vivos de que, mesmo diante do inimaginável, nossa força interior, alimentada pela graça divina, pode nos elevar acima das tempestades da vida. Isabel nos ensina que cada momento é precioso e que, mesmo nas sombras da despedida, a luz do amor e da fé brilha intensamente. Ela nos inspira a abraçar cada dia com gratidão e coragem, honrando a dádiva da vida que Deus nos concedeu. Como ecoa em Hebreus 11, 1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que a história de Isabel Veloso continue a tocar corações, espalhando a mensagem de que, com fé, amor e esperança, somos mais fortes do que nossas batalhas. Que sua luz continue a brilhar, guiando-nos pelo caminho da compaixão e da verdadeira cura que transcende o físico. Em memória de Isabel, que possamos viver plenamente, amar profundamente e deixar um legado de bondade e inspiração para o mundo. Que sua luz continue a brilhar, guiando-nos, espalhando-nos, espalhando-nos, espalhando-nos.